Eu já estou com meus convidados aqui no meu estúdio, Elisângelo Marcelo da Silva e Maria Victoria. A Maria Victoria já passou por aqui, né? Ela canta muitíssimo bem. Mas hoje eu convidei eles, não para ela cantar, mas hoje eu convidei por motivo do Dia dos Pais. O Elisângelo, ele é representante comercial e empresário também, no ramo de fotografias. Será que ele tem pai ainda? Então a gente vai conversar um pouquinho com ele, né? Vamos ver como é que é a vida dele, do pai, empresário, da filha. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamir, e você? Tudo bem, graças a Deus. E daí? Você é representante comercial e também empresário. E a filha canta. E a filha cantando. Como é que você faz? Você, como pai, consegue dar o jeito disso tudo? Olha, agora está um pouco mais fácil. Está mais fácil? Está mais fácil. Por causa dessa pandemia aí, sabe? Você pode cuidar mais dela. É, porque o meu serviço agora, o ramo de fotografia, eventos, está parado. Ah, é verdade. Você trabalha com isso também? Isso. Nós já estamos há 150 dias parados, sem trabalhar. E isso deu a oportunidade de a gente correr mais atrás das coisas da Maria Vitória. Então, assim, num ponto foi ruim, né? E para o outro ponto foi bom. Porque damos mais continuidade na carreira da Maria Vitória. Você tem pai? Não. Já partiu também? Já partiu também. Faz tempo? Já faz 11 anos que meu pai partiu. Sente muita falta dele? Muita, muita. Aprendeu muito com ele? O que eu sei hoje, o que eu sou, foi meu pai que me ensinou. Né? Meu pai era um homem muito correto. O meu também. Era muito, aquele senhor muito sistemático, né? Mas, é uma pessoa formidável. Graças a Deus, nunca deixou faltar nada para nós. E aprendi muito com ele. O que eu estou aprendendo, estou levando, estou tentando passar para meus filhos, né? Porque a gente, o pai passa para a gente, a gente passa para o senhor. Os filhos, quando eles começam a chegar. E procuramos passar o melhor sempre, né? Isso. Que é a bondade, o caráter, que é tudo numa pessoa. E que eu sou dessas, né? E admiro muito as pessoas que são corretas. E, infelizmente, às vezes, nós nos deparamos com pessoas que não são. Então, a gente se frustra, né? Sim, com certeza. É muito triste. Agora, você, pai, que acompanha a sua filha, você, amanhã ou depois, ela vai estar despontando, super famosa. E você, pai, está preparado para isso? Olha, eu costumo dizer que a gente nunca está preparado, né? Para o que vem por aí, né? A gente tem que estar, como se diz, tentando se preparar. Mas a gente está fazendo o possível, né? E já disse para ela, né? O que precisar, que estiver ao nosso alcance, eu vou fazer por ela. E vou tentar estar o mais preparado possível. Se eu dizer para você que a gente está preparado 100%, eu acho que nunca ninguém está preparado 100%, né? A gente está se preparando para isso. Passa o microfone agora para a nossa baixinha. Nós vamos conversar um pouquinho. Ela não é tão baixinha, não. Eu vi pela idade. Já é mocinha mesmo. E daí, como que você está, querida? Eu estou bem. E você? Eu estou ótima. Que bom. Tem ido em muitas rádios? Sim, muitas. Vai cantar? Vai cantar em todas as rádios? Vou, canto também, em todas as rádios que eu vou, eu sempre dou uma palinha. É? Essa semana também eu já vou em uma. E daí? Fala um pouquinho sobre o pai, Elisângelo. O que ele representa para você? Bom, meu pai é um homem muito certo. Quando a gente erra alguma coisa, ele vai lá, conversa com a gente, dá os ensinamentos. O que o pai dele ensinou para ele, ele está ensinando para mim e para os meus irmãos. Quantos irmãos você tem? Tenho dois. Uma se chama Bianca e o outro Moisés Augusto. São mais velhos ou mais novos? A Bianca é a do meio. Então você é a mais velha? Isso. Agora, tudo que o teu pai passa para você, se você faz alguma coisa errada, o pai vai lá e conversa com você alguma coisa. Você fica com raiva disso tudo? Você acata o que o pai fala? Para que você possa levar para a sua vida também? E que você possa passar para seus filhos futuramente? Você gosta do que ele passa? Às vezes você fica com raiva. Ele não pega o chinelo, não, de vez em quando? Não. Mas ele fala com a gente. Explica. Explica, eu concordo. Ele explica tudo certinho. É. Então, está aprovado, papai. Isso. Ela está aqui pertinho dele, né? Ele nem vai falar o contrário também. Sim. Agora você, Elisângelo, você, teu pai já partiu, mas você como pai, o que que você falaria para outros pais que estão nos acompanhando neste momento? Olha, o que eu falaria para outros pais, né? Que tenta fazer o possível com os seus filhos, né? Como eu tento fazer pelos meus filhos, né? Pelos meus três filhos. Porque eu acho que, primeiramente, é uma boa conversa que a gente tem que ter com os filhos, né? Porque tem pai que já vai batendo, espancando. E o que você acha disso? Não, isso para mim não é pai, né? Eu acho que uma boa conversa é melhor do que você chegar a agredir, bater, né? Claro, de vez em quando, umas palmadinhas, assim, não vai levar a nada, né? Mas, assim, a conversa é o melhor caminho. É primordial, né? Isso. Uma boa conversa. Uma boa conversa. Aprende muito mais do que bater. Com certeza. Porque bater, a criança passa a ficar até com raiva do pai, né? E fica. A gente, eu brigo bastante, assim, quando vê que tem coisa errada, eu brigo, eu brigo primeiro, depois eu vou explicar por que que eu estou brigando. Porque quando eu brigo, ele já sabe que tem alguma coisa errada. Eu brigo bastante, eu sou de falar bastante com os meus filhos, né? Aí eu brigo, falo, depois eu explico. Papai fez isso, isso, porque você fez isso, 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 né? E, assim, é aquele instante da briga, mas virou as costas, já estamos conversando, rindo, né? Porque tem muitos pais que guardam rancor, né? E o filho guarda a rancor do pai, e o pai do filho acaba, depois, destruturando toda a família, né? Isso que eu não quero. Nós viemos numa família humilde, né? Mas procuramos levar o que o meu pai me ensinou. Isso está dando certo, graças a Deus. Como que foi a tua infância? Tive uma infância boa, né? Nunca precisei trabalhar, graças a Deus, né? Mas fazia alguma coisa, umas coisas de criança, vender sorvete, pegar nos passos, roubar, roubar, pão, cã, mexerica e vender, né? Um passado que muita gente fez, acho que até hoje tem muita gente que faz. Sim, mas, assim, meu pai nunca obrigou a gente a trabalhar. Meu pai era comerciante, né? Também não queria que a gente ficasse lá com ele. O que ele podia dar, o que ele podia fazer, ele fez por nós, né? Você teve uma infância boa, porque muitas nossas crianças, com 5, 6 anos, já estão trabalhando, e às vezes, no pesado, né? Sim, assim, depois... Trabalhando na roça... Depois dos meus 14 anos, eu ajudava ele no comércio, né? Ajudava ele bastante no comércio. E, depois, fui embora para fora do país, né? Fiquei um tempo fora do país. Mas, nos meus 17 anos, até hoje, sempre trabalhei. Nunca escolhi serviço. O que tem, a gente faz. Graças a Deus, nós conseguimos montar uma empresa de fotografia. E estamos caminhando. Agora, o que levou você para um outro país? Foi trabalhar? Foi estudar? Não, eu fui trabalhar. Fui trabalhar em busca de um sonho, né? Porque todos os rapazes, todos os adolescentes têm um sonho de ter um carro, de ter uma moto. E eu sempre tive esse sonho. Meu pai tinha, mas eu queria para mim, né? E eu fui para fora do Brasil, morei em Portugal. A primeira vez que eu fui, eu morei 4 anos, né? Depois retornei. Aí, me casei e voltei para Portugal de novo, onde eu fiquei mais 10 anos. Valeu a pena. Graças a Deus. É. Assim, eu costumo dizer que valeu mais a pena, não pela situação financeira que a gente, naquela época, teve. Pelo que eu aprendi lá fora. Aprendi muita coisa lá fora. Aprendi, eu aprendi a viver lá fora, né? As coisas lá é bem diferente. Não que o Brasil seja ruim, né? Mas as coisas lá, se você não trabalhar, você não tem. Então... Força você a trabalhar, então, né? E muita gente, e muita gente, a maioria dos brasileiros que vai para fora do Brasil, o que acontece? Não tem um serviço bom para eles. O serviço é trabalhar em lanchonete, fazer limpeza de shopping, coisas que nós não fazemos aqui. Limpar casas, né? Fazer faxina. Fazer faxina. Fazer faxina. O que você que come? A família não consegue comer essa comida. Eu cozinho bem. Não é porque eu estou falando, mas eu cozinho bem. Eu gosto de cozinhar mesmo. Está convidado para vir para o programa da Tamires. Vamos para a cozinha junto, então? Vamos sim. Com certeza. O que você faria? Depende do que a pessoa quer comer, né? Olha só. Ele faz coisas boas, pelo jeito. Depende. Nós vamos combinar, né? Algo bem legal. Com certeza. Elissângelo, eu quero que você... vá para aquela câmera ali e deixe aquele recado para os pais. Para todos os pais que estão te vendo. Hoje nós pegamos você, por motivo até da nossa amizade e tudo, né? É bom se a gente pudesse pegar todos os pais, mas... Convidamos vocês, por motivo da Maria Victoria, que já veio no programa. Essa menina é um sucesso. Ela é extraordinária. Ela tem uma voz linda com a idade que ela tem. Eu falo mesmo, mas a menina vai muito longe. Fique à vontade. O que eu tenho que falar para todos os pais, o Tamires, é o que eu falei agora a pouco para você, né? Aqueles pais que não são... Que não são presentes, né? Procurar ser mais presentes na vida dos seus filhos, né? Não sou um pai perfeito, não sou um pai 100%, mas eu faço o que está no meu alcance e o que não está no meu alcance também. E aqueles pais que estão me ouvindo, que possam fazer isso com seus filhos. Tira um minuto, dois minutos por dia, brinca. Porque tem pai que fica aí dez dias sem conversar com o filho, sem brincar com o filho, e eu não consigo. Eu tenho meus três filhos ali em casa, né? Eu, quando não brinco com eles, principalmente com o menorzinho, que agora, que é o que veio a raba do taxa, né? A gente fica muito triste, fica pensativo. Não abandonei meus filhos hoje por nada. Por nada. Se me convidasse para sair fora do Brasil, para trabalhar, eu iria, né? Dependendo, mas com eles. Sozinho, não. Porque a coisa que a gente tem mais valiosa é os nossos filhos. E eu tenho elas. As duas e o Moisés. Você tem tatuado eles no teu braço? Tenho aqui. A Maria Vitória, que foi a primeira, né? O tatuador foi bom, hein? Que letra bonita, linda. Esse tatuador aqui, ele ganhou o primeiro lugar no Prêmio da Europa. Viu como eu entendo alguma coisa? Tá vendo? Tem a Bianca e essa última é minha esposa. Falta o Moisés no outro braço. A raspa. A raspinha do taxa. Tenho as três mulheres no meu braço. Viu? Tem um monte de mulher esse homem. Passe para ela fazendo favor. Agora você, meu amor, você vai deixar uma mensagem. Faz de conta que o seu pai não está aqui. Você vai deixar uma mensagem para todos os pais. Incluindo o seu, lógico. Eu queria mandar uma mensagem para todos os pais que... Que sejam mais atenciosos com seus filhos. Brinquem com eles. Façam as coisas. Não tudo o que eles pedem, mas façam. E também queria mandar uma mensagem para todos aqueles que torcem por mim. E mandar uma mensagem para os meus fãs. Para todos aqueles que gostam de mim, que gostam de me ver cantando. Que gostam de me encontrar. Queria mandar um beijo e um abraço. E que Deus te abençoe, tá? Papai, muito obrigada por ter vindo. Que Jesus te abençoe grandemente. Obrigado a você pela oportunidade e pelo espaço que você está nos dando. Mais uma vez, né? Continue amando a tua família do jeito que você ama. Sim, com certeza. Tchau, tchau.